Para identificar crimes relacionados com a pesca da piracatinga que envolve a matança de botos e jacarés, o Ibama fez uma operação no Amazonas. Durante a ação foram aplicados mais de 6 milhões de reais em multas e apreendidas mais de 360 toneladas de pescado. Além disso, 28 indústrias de beneficiamento de pescado foram vistoriadas e 5 foram embargadas.